Veja Veja Pois a água viva ainda tá na fonte Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada acabou não Tente Levante sua mão sedenta e recomece a andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta, há uma voz que dança Há uma voz que gira Bailando no ar Oh, yeah Passa a ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mu-mu Nada acabou não Tente E não diga que a vitória está perdida Se é de batalhas que se vive a vida Tente outra vez A história A história A história A história Não diga que a vida